Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da rádio circulando Jovem Play. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você, claro, você é o nosso, é a nossa principal razão de estar aqui neste programa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só, hein, esse bloco do nosso programa nós vamos falar sobre o dia de campo da Lavoro, é isso mesmo, já ouviu falar da Lavoro? Lavoro de Norte, a Lavoro, a gigante, a gigante do agronegócio brasileiro, presente aqui no município de Cambará e ontem, nesta quinta-feira, realizou um dia de campo lá no sítio, na propriedade do seu Pedro Estruziato, no sítio São Pedro, realizou um dia de campo e reuniu centenas de produtores rurais de Cambará, de Barra de Jacaré, Andirá, enfim, de toda a nossa região, é o dia de campo do milho, é isso mesmo, tá? Eu vou trazer isso aqui com detalhes pra você neste bloco, deste programa, desta sexta-feira gostosinha, hoje, dia vinte e oito de junho do ano da graça de dois mil e vinte e quatro, filho. Seguinte, antes da gente começar o nosso papo aqui, eu preciso trazer pra você a nossa cooperativa Cicrede Paranapanema Serrana, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a nossa cooperativa que estava presente também no evento, hein? Nossa cooperativa presente, marcando presença nos, aliás, tem todas, né? Marcando presença também no no evento, apoiando o agronegócio regional e e a gente tem muita tranquilidade de falar isso pra você, porque o Cicrede é sim, né? Não é só dinheiro, é ter com quem contar sempre, independente da sua área de atuação, conte com o Cicrede. A nossa cooperativa vem dar o recadinho, eu volto já já pra mais programas circulando pra você, ao vivaço aqui pelos estúdios da rádio, circulando Jovem Play. Vem, Cicrede, vem dar o recadinho, eu volto já. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir, sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação, é segura com sócio, é poupança e catrão. Não é só dinheiro, não é só um bolo, piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, nunca te empurrar, é ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. É isso aí! Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar sempre. Vá pro Cicrede você também. Olha só, meus amores, neste bloco aqui do programa, eu quero trazer aqui o dia de campo do dia de campo da Lavoro, né? A Lavoro, The North, realizaram junto com seus parceiros, realizaram mais uma edição do dia de campo aqui em Cambará. Foi realizado lá no sítio São Pedro, de propriedade da família do seu Pedro Estruziato. Alô, seu Pedrinho! Um grande abraço pro senhor, hein? E, aliás, antes da gente começar a falar sobre esse assunto também, eu quero aqui mandar um abraço muito especial para as minhas ouvintes aqui desse programa. É verdade, as minhas ouvintes, ontem, durante o dia de campo, né? Nós estivemos lá no dia de campo, lá da Lavoro, e eu me encontrei lá com uma turma muito joia, uma turma muito engajada, e eu quero deixar aqui um abraço muito especial. Tem o nome delas aqui, ó, Eliana Maria Escoparo. Aliás, a Eliana que, inclusive, foi uma das ganhadoras lá de um sorteio que aconteceu ao longo do dia de campo. Não é isso, Eliana? Um grande beijo pra você, um beijo também especial para a Aparecida dos Reis. Alô, dona Aparecida, que legal foi ter o privilégio de conhecer a senhora, tá bom? Nadiva Zanon também estava lá, Maria Benedita Silva, um grande beijo pra você. A Berenice Pescarolo Estruziato, anfitriã do evento, esposa do seu Pedrinho, um grande abraço pra vocês aí. A Lisiane, Lisânia, 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 eu vou arrumar confusão, né? A Lisânia também estava lá, me apresentou a filha dela, futura médica Maria Clara. Um grande beijo pra vocês, prazer muito grande ter te conhecido, viu, Maria Clara? Muita torcida aqui pra você, pra você ser aí essa médica espetacular que a gente tanto espera, tá bom? Um grande beijo pra você, prazer te conhecer e pras meninas também, dedico o programa de hoje, beleza? Seguinte, vamos em frente, vamos em frente. É o seguinte, olha, o dia de campo ontem foi um momento assim muito, muito, muito importante pro agronegócio, pro agronegócio regional, sobretudo o agronegócio aqui de Cambará. Ontem nós tivemos lá na propriedade do senhor, da família, né, do seu Pedro Estruziato, mais uma edição deste evento espetacular, por conta do que que eu tô dizendo isso pra vocês? Muito simples, muito simples, por conta de que nós estamos vivendo um momento, tá, inclusive quem tá acompanhando a gente, tá vendo aí algumas imagens, né, trazer algumas imagens pra vocês aqui na tela, pra quem tá acompanhando aqui no nosso rádio, nosso canal de rádio também transmite em áudio e vídeo, né, você tá podendo acompanhar aí na tela algumas imagens do evento, foi um evento assim bastante especial por muitas razões, né, uma delas eu preciso dizer aqui porque nós estamos vivendo um período de, um período complicado pra agricultura, um período complicado porque foram, são duas safras já que o agricultor vem sofrendo, né, sofrendo por conta das mudanças do clima, né, da mudança nas chuvas, enfim, e com isso, e com isso, esses caras que você tá vendo aí, que é os caras da indústria, né, eles tão trabalhando justamente pra poder, pra poder produzir, oferecer, né, cultivares ou sementes, variedades de milho, né, que é o nosso caso aqui, nós estamos falando do milho safrinha, né, ou pra oferecer pra você o máximo da tecnologia, pra que o produtor possa enfrentar essas adversidades, né, é isso que a gente tem que falar, as adversidades do campo, né, do clima, o tempo, já não chove mais como chovia antigamente, chove um pouco num bairro, no outro bairro não chove, mas qual semente, né, qual variedade de milho se adapta melhor a cada região, né, este é o grande desafio dessas empresas parceiras da Lavoro, né, que estão buscando a todo momento, né, produzir variedades que possam, que possam, que elas possam resistir, né, a essas variações do clima, enfim, né, então eu quero trazer pra você aqui algumas pessoas que conversaram com a gente a respeito deste assunto, né, pessoas ligadas aqui ao agronegócio, mas não é só isso também, né, eu preciso dizer também que este dia de campo foi muito especial porque também demonstrou, né, pra nossa, pra nossa, pra nossa comunidade, né, que as mulheres, né, as mulheres estão engajadas também neste, neste, nesse, nesse, nesse trabalho, né, todo do, do agro, né, o protagonismo feminino fazendo a diferença também na, na agricultura e isso é, isso é fantástico, gente, isso é fantástico, por quê? Porque a mulher, ela está no negócio, sempre esteve, é bom que se diga, né, sempre esteve no negócio, mas agora ela também sai da, 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 ela, ela deixa de ser coadjuvante dentro desse cenário pra se tornar também protagonista, né, então, é, isso também ficou demonstrado nesse dia de campo, eu quero deixar aqui registrado pra vocês também, inclusive nós falamos com a Fernanda, né, a Fernanda, tá aí, pra quem tá vendo a tela, Fernanda, jovem, ela conversou conosco também, nós vamos trazer ela já já pra falar um pouquinho sobre, é, esse protagonismo feminino, né, dentro do dia de campo, também a mulher, nós conversamos lá com o, uma, uma, uma outra, uma outra menina que trabalha lá, a, a Josiane da Forquímica, né, que ela trouxe pra gente também algumas nuances e falou um pouquinho sobre esse protagonismo. O que é muito legal também foi ter visto, né, ao longo do dia do, do, de, dia de campo, da Lavoro, muitas crianças, os pais levando as crianças, né, para, para acompanhar o dia de campo, para estar junto, para estar presente e isso foi muito especial, né, inclusive eu tenho algumas imagens aqui que nós, nós coletamos lá do, no, nesse dia de campo e eu quero trazer pra vocês aqui, olha só, é, aqui ó, o, o, o pai, eu acho que é o pai, enfim, é com duas crianças, né, levando pra que elas também possam ir vivenciando esta fase, né, desde de pequeno, né, já ir tendo, pegando gosto pela agricultura e, claro, né, é, poder aí é, manter a, a atividade agrícola que é o que a gente tanto espera. Ou, esse evento é um evento da Lavoro, né, pra quem tá assistindo a gente, ó, tá aí o time da Lavoro, né, o time da Lavoro, Lavoro de Norpe e o grande anfitrião, né, da, 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 da noite, né, do dia de ontem, é, foi o, 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 o engenheiro agrônomo, o Tiago Estruziato, aliás, eu quero mandar um abraço muito especial pro Tiago Estruziato, que conhecido, né, internacionalmente como Berê, um abraço, viu Berê, um abraço, Tiago, é, é pela organização, né, pela organização do evento, é, recepcionando as pessoas, o seu Pedrinho também, então, muito especial foi esse dia de campo da, da Lavoro e eu tenho que agradecer o fato de tá lá, aqui pra você ver, nós temos uma imagem, né, também, que foi feito várias distribuições, essa é uma das imagens, das inúmeras, dos inúmeros produtores que fecharam o negócio lá e acabaram sendo sorteado com vários brindes, brindes de primeira categoria também, né, então, muito especial, realmente, esse dia, esse dia de campo, quero deixar aqui registrado, né, que o Henrique Oliveira, tá aí pra quem tá assistindo, né, o Henrique Oliveira e o Max, eles cantaram e encantaram o clássico, aliás, o Henrique, né, é um, é um profissional, é, da música, né, é um artista completo e ontem fez também toda a diferença lá, viu, o Henrique, um abraço aí pra você, pra todo mundo, pro Max também e parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu tive o prazer também de rever, há tempos que eu não, que eu não revia, o Luiz Henrique Ferroni, tá aí, ó, Luiz Henrique Ferroni, ele tá no centro da imagem aí, tá o Alexandre Toledo, né, o Alexandre que é o CEO da Denorp, né, e que trouxe a lavoura aqui pra nossa região, do lado, do lado direito do Alexandre tem o Zé Ferroni, José Ferroni, neto, né, neto do grande, do saudoso e grande José Ferroni, um dos maiores produtores de café individual do mundo. Eu tô pra dizer a você que o seu Zé Ferroni, em algum momento ali, ele foi, né, o maior produtor de café do mundo, café individual do mundo, né, na Fazenda Califórnia, grande José Ferroni, Zé Ferroni, né, a gente chamava ele José Ferroni e ontem eu pude conversar um pouquinho com o Luiz Henrique, lembrar dele e lembrar das histórias também. Quase que invariavelmente toda sexta-feira eu estava, né, voltando de Jacarezinho, passava ali pela Fazenda Califórnia, perguntava pelo seu José, o seu José estava lá e a gente conversava sobre mais diversos assuntos. Realmente, eu menino ainda e ele com tantas histórias pra contar. Então, foi um momento bastante especial que eu quero deixar registrado aqui, muito feliz de ter visto o Luiz Henrique e o filho dele, né, engenheiro agrônomo também, pesquisador, o José Ferroni, sensacional. Mas, olha, eu quero trazer pra você aqui alguns, alguns depoimentos, né, alguns depoimentos e eu vou passar pra você algumas imagens deste evento porque eu considero importante que você acompanhe, né, esse trabalho aqui e conversei com alguns produtores rurais também. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó, desde o início, trazendo pra você, ó, olha aí, ó, a lavoura, o campo experimental, né, da, da, da lavouro, da lavouro de Norp, é, aqui em Camará, um campo experimental de primeira. Ó o produtor. Eu sou em Domingos de Paparo, moro na Agrozeira, hoje estamos aqui no dia de camo, da lavoura, é, um ano difícil da agricultura que, na verdade, muitos bairros ficam bem, milho muito ruim, mas, como agricultor, a gente tem que procurar as variedades boas e a tecnologia. Então, estamos aqui, nesse marazão de campo aqui. O agricultor, vocês conhecem, meu avô aí sempre fala, o Maicon, você pode falar duas horas lá no dia de campo. Se tiver um agricultor falar bem do seu material pro outro agricultor aí, aí sim, porque todo mundo hoje aqui vai falar bem do seu milho, vai falar bem do seu produto. A líder de mercado, não porque tem outdoor, na beira do asfalto, ou tem propaganda na televisão, e sim porque o agricultor vem confiando cada vez mais no nosso produto. Beleza, pessoal? Hoje a gente tem o MG 616, que é um material pra autoinvestimento, abertura de... E tem mais uma, o clima pra se produzir é o mesmo clima pra dar doença. Então, tomara que dê doença, ele vai produzir, entendeu? Aí você vendo um outro quadro também, o pessoal falando sobre seguros, né? Que é importante. Você vê o campo experimental, as variedades que melhor se destacaram. Então, aí você pode acompanhar, claro, que em condições normais, todo mundo, né? Todos os técnicos com quem eu conversei, todos disseram que as espigas estão aparecendo aí, são espigas bonitas, mas em condições normais de clima, estaria praticamente o dobro disso. Vamos lá, vamos ouvir. Olha só, você vê que ele sentiu. Ele sentiu a ausência, mas tá bonita, né? Pra quem é leigo, assim como eu, vê que tá bonito. Mas, de acordo com os técnicos lá, era pra estar praticamente o dobro disso. Então, houve uma quebra significativa na produção. A criançada aí, ó. Pessoal, a frequência de espiga do 33-22 é perfeita, tá? É a melhor qualidade de grão do mercado hoje. Hoje, no oeste do Paraná, por ser uma região que necessita a questão de qualidade de grão, por causa que lá dá muito grão ardido, o 33-22 é o produto que mais, mais performa no oeste do Paraná e ele tá vindo com uma excelente estabilidade e segurança pra nossa região. Aí, ó, protagonismo da mulher, ó, protagonismo feminino. Fernando, eu estou aqui no dia de campo, hoje, vendo as espigas, bem granada, olha isso. A gente atua no Coutinho São Terceiro, no Cambará também, temos plantado lá também. Altíssimo teto produtivo, pessoal. E um produto extremamente seguro pra nossa região, também, em tratamento de sementes de granada. Quais são as suas, você é uma jovem produtora rural, quais são as suas expectativas pra agricultura, de uma maneira geral, do momento que a gente tá vivendo no país? Um pouquinho de seca, mas, olha, granou bem essas espigas e pretendo também estar atuando junto com meu pai no campo, ó. Muito lindo demais, dá orgulho de mim. Legal, muito bem. Valendo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou representante comercial da Pioneer Sementes, fico sediado em Bandeirantes e hoje nós estamos aqui no evento da Denorp Lavoro pra apresentar pra vocês o novo portfólio da Pioneer Sementes. E o nosso destaque aqui tá sendo o P3322, tá? Um produto com ciclo extremamente rápido, muito tolerante ao complexo de enfesamento, altíssimo peso de grão, pessoal, e uma estabilidade que vocês podem notar aqui. Uma inserção de espiga homogênea, uma qualidade de grão muito interessante e é um produto que vai com certeza despontar no norte do Paraná aqui na nossa região. Sobre o evento? O evento tá nota 10, uma organização perfeita. Eu fazia muito tempo que eu não participava de um evento tão perfeito e tão organizado dessa maneira. Tá de parabéns o pessoal do Adenor. Maravilha! Bacana, né? Bacana. E tava organizado mesmo, viu? Tava bonito a beça. Enfim, né? Várias, foram vários momentos, assim, importantes, né? Claro que o principal objetivo do dia de campo é apresentar para o produtor as variedades, né? Apresentar as variedades, as tecnologias. Você viu aí, você viu a espiga de milho lá, que é a Fernanda Fantinelli, produtora rural aqui, jovem, né? Família tradicional na produção agrícola, né? E mesmo com essa questão da seca, da estiagem, algumas variedades se despontaram e ainda conseguiram, algumas variedades ainda conseguiram sobrepor a esta questão do clima e de alguma maneira vai produzir alguma coisa. Embora a notícia que a gente tem é que em vários bairros, né? A chuva, ela não veio, assim, de uma maneira em que pudesse cobrir toda a região, né? A nossa região, todo o município. Ela veio escalonada, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. E isso acabou prejudicando e prejudicando muito a produção. Por isso que a indústria, né? Tá trabalhando firme justamente para oferecer para o produtor rural aquela variedade que suporta, né? Vai suportar cada vez mais essa questão aí da ausência de chuva, né? De todo modo, foi um momento, assim, bastante especial. Agora, tem um outro lado também que é muito joia do evento, que é a questão da confraternização. Isso teve lá também. Só que antes, eu quero trazer para você aqui no programa, eu falei ali, falei do protagonismo feminino e, claro, que eu não posso deixar de citar aqui a Josiane da Forquímica, né? A mulher também, né? Ocupando o espaço que, até então, era predominantemente masculino e fazendo bem feito. Então, a Josiane também falou com a gente e eu quero passar para você aqui um pouquinho do que ela disse lá no dia de campo. Não é, Josiane? Manda aí. Meu nome é Josiane e trabalho pela Forquímica. Hoje, nós estamos aqui participando desse grande evento da Lavoro, junto com a Denorp, né? Um evento muito bem organizado, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, climáticas esse ano. Teve um público excelente, bons resultados ainda de campo. Foi surpreendente para a gente. O pessoal interagiu bastante. É o segundo ano que a gente está fazendo aqui e a gente está muito contente com o evento. A gente também está aqui feliz por poder participar, eu como mulher, e as mulheres estão crescendo no agro. Vejo várias meninas participando e isso vem agregar e trazendo a força da mulher e a beleza da mulher para o agro. Muito obrigada. É isso aí, Josiane. A força da mulher no agro também. Meus amores, é o seguinte, é o seguinte, eu vou chamar um break rapidinho, vou chamar um break rapidinho e volto na sequência, porque eu quero trazer para você aqui agora também o que melhor aconteceu durante a festa, né? Porque houve também um churrasco, nós temos uma palavra ainda do anfitrião, né? O engenheiro agrônomo, o Tiago Estruziato, falou também com a gente, ele tem uma palavrinha para dar para nós aqui. Só que antes eu quero falar para você o seguinte, né? Eu quero trazer aqui o autoposto Serenata, o posto da gasolina Ipiranga e eu convido você na hora de abastecer, você já sabe, né? Fazer economia de verdade, a economia de verdade você faz com a qualidade do produto que você coloca no tanque do seu carro. Você vai abastecer? Quer fazer economia? Preste atenção, preste atenção na qualidade do produto, na qualidade do combustível, né? Quer uma dica? Para você não errar, combustível Ipiranga. E Ipiranga aqui em Gambará é autoposto Serenata, Avenida Brasil, esquina com a praça Doutor Miguel Dinizo. O autoposto Serenata está vindo aí para dar um recadinho e eu volto na sequência, porque tem o berê para falar e tem muita gente ainda para mostrar para você aqui durante esse dia de campo da Lavoro, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 27 de junho do ano da graça de 2024. Vem agora o autoposto Serenata dar um recado, eu volto já já, não sai daí. Completa pra mim? Troca completa. Magal! Meninas! Dá um autógrafo pra gente! Nome? Sandra. Rosa. Mariângela. Ipiranga, completa pra mim. Sensacional. Autoposto Serenata, filho, aqui em Gambará você já sabe. Avenida Brasil, esquina com a praça Doutor Miguel Dinizo. Não tem como errar, passe por lá e vá conferir. Aliás, eu quero mandar um abraço todo especial aqui para Fábio Teodoro. Alô, Fábio, Fábio Roberto Teodoro, do Grupo FRT. Cumprimentá-lo, né? Porque eu preciso dizer para a nossa audiência que o Autoposto Serenata tem uma loja de conveniência, né? A MPM. E está passando por uma reforma completa. Vai ficar excepcional. É um presente para a Cambará, viu, Fábio? Fábio, obrigado aí, parabéns aí pelo seu trabalho. Autoposto Serenata, filho. Avenida Brasil, esquina com a praça Doutor Miguel Dinizo. Muito bem. No oferecimento de Autoposto Serenata, a gente vai trazer aqui para você mais uma parte do dia de campo, Lavoro, que aconteceu aqui em Cambará na tarde e noite, né? De ontem, aqui no nosso município. Vamos lá. Eu quero falar agora com... Inclusive, teve costela ao fogo de chão, filho. Foi espetacular. Quem está acompanhando a gente aí, o nosso rádio tem imagens também. Jovemplay.com, você acompanha a nossa programação por imagens. Você está vendo aí, ó, costela ao fogo de chão, para uma equipe sensacional que realizou, né? Estava maravilhosa, carne saborosa, enfim, demais. Parabéns aí para a organização, para a equipe aí que apresentou a nossa costela ao fogo de chão. Antes da gente mostrar aqui também o Tiago Estruziato, eu conversei com o pessoal da Caixa Econômica Federal, que esteve presente neste evento, e eles também têm um recado para passar para você. Ouçam aí, Caixa Econômica Federal. Boa tarde, Albertinho. Boa tarde, pessoal. Muito bacana a gente poder estar hoje aqui, participar na unidade de campo, com tantos produtores da nossa região, né? Produtores que fazem a diferença, que lutam, né? Que estão passando por momentos difíceis, mas aqui fica a prova da capacidade e do desenvolvimento, né? Que se tem em nossa região com relação ao agronegócio, né? Hoje o dia de campo aqui da Labouro, né? Apresentando muita tecnologia, muita inovação para o homem de campo. E enquanto Caixa, como convidado aqui deles, né? Agradecer, poder estar junto e compartilhar com os produtores esse momento, né? Como o Júnior também aqui da agência água nosso lá de Santo Antônio, da Platina, que atende a nossa região, que é quem facilita aí e desenvolve muito as linhas de crédito que a gente pode estar atendendo aí aos produtores. É isso aí. A Caixa, ela montou uma estratégia, né? Que agora a gente tem 100 agências especializadas em todo o Brasil. E com isso facilitou muito o nosso acesso, né? A entrada da Caixa no agronegócio também. Muita gente pensa que a Caixa é só habitação, só social. Mas agora já estamos aí em segundo lugar, depois do Cofre do Brasil, com a maior empresa, a maior instituição com aplicação no agronegócio. Com um volume muito grande. Então, a gente está muito feliz de estar participando aqui também. A gente está atendendo toda a região do Norte do Paraná. E agradecer o convite também do pessoal aí pela participação. Valeu! Bem, está aí o pessoal da Caixa Econômica Federal participando também. O Cicrede já teve junto lá também com a gente. Foi realmente um momento bastante especial, tá certo? O Cicrede também teve o Cicobi como as instituições financeiras, né? Instituições financeiras presentes neste evento. O Tiago falou com a gente, eu quero passar para você já já. Mas antes, eu preciso dizer que as parcerias, né? As empresas parceiras desse evento, da Lavoro, né? Lavoro de Norte, teve a colaboração das empresas parceiras. São elas, Morgan Sementes, Pioneer Sementes, Forquímica, Basf, a UPL, Bras Fértil, perdão, e Agrobiologia, tá? O Dia de Campo destacou as mais recentes tecnologias disponíveis para cultivo de milho na nossa região. E antes de mostrar aqui o que aconteceu depois, né? Na confraternização, eu conversei com o Berê, né? O Tiago, o engenheiro agrônomo, Tiago Estruziato, ele também falou com a gente. Vamos trazer aqui o Tiago Estruziato para você, para fazer uns agradecimentos. Vamos lá, Tiago Estruziato. Queria agradecer a presença de todos aqui no evento. Surpreendeu mais um ano. O pessoal aí que disponibilizou um pouco do tempo. Eu sei que está corrido, mas vale a pena. Hoje a gente mostrou aqui os materiais, né? Que conseguiram, né? Aguentaram esse clima pesado, com essa safrinha. E mesmo assim, a gente conseguiu aí tirar um pouco de produtividade. Beleza? Obrigado a todos que compareceram. Um abraço. É isso aí. Foi o que eu falei, né? No início, né? O principal objetivo do Dia de Campo é testar em loco as variedades que a indústria, né? Essa indústria, ela produziu para oferecer aqui para os produtores. Você viu o que o Berê falou, né? O Tiago Estruziato, o engenheiro agrônomo, disse sobre as dificuldades que o produtor está enfrentando por conta dessa questão do clima, né? O clima está desregulado, vamos dizer assim. E isso tem mexido com o mercado, sobretudo com o produtor rural, que tem um momento de plantar, enfim, é naquela situação. E aí a indústria, com os seus parceiros aí, elas produzem, desenvolvem essas sementes que enfrentam com mais robustez esta questão dos efeitos climáticos. Foi sensacional. Mas é o seguinte, nesse bloco aqui, eu quero também destacar os talentos, né? Os talentos deste evento, porque o evento, gente, ele é técnico. Ele é voltado para a vitrine, para mostrar para a classe produtora da cidade, do município, da região, para mostrar as variedades. Mas também é um momento de confraternização. É um momento em que as famílias se reúnem, voltam, né? Num barracão, é assim mesmo, num barracão, e ali embaixo há uma grande confraternização. Como eu disse, o evento ontem foi servido costela ao fogo de chão, que estava maravilhosa. É bom dizer isso, né? Mas teve muita coisa legal. Como eu disse, teve o Henrique Oliveira tocando o melhor do sertanejo, enfim, música típica, né? Música à raiz e tal. E teve também momentos em que a nossa turma soltou a voz também. Uma coisa que eu não sabia era que o seu Ivo, né? Zé Ivo Chenardi, não tinha noção do talento que ele tem também para a música. Vamos ouvir aqui o Zé Ivo cantando pra gente. Vamos lá. Cadê ele? ó, ó, ó. Você se esqueceu! Você se esqueceu que dentro desta casa é assim que ele tem que fazer. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, 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 ó. Muito bom, ó, ó. Muito bom, ó. Muito bom aí, portanto, o seu Zé Ivo cantando, cantando e encantando a nossa turma ontem lá. Foi demais. Parabéns ao Zé Ivo também por esta, por esse, esse, essa sua, essa apresentação. Vamos lá, tem mais gente aqui. Inclusive, ele fez uma dupla, né? Na hora, lá saiu uma dupla também com um jovem, um jovem cantor que soltou a voz. Vamos lá. Ó. Bruno. Acho que a nome dele é Bruno. E aí, ó, ó. O meu coração Se nega a seitar Acho que eu não me esqueço de dar Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Portanto, tá aí, ó, essa dupla sensacional que ontem arrebentou arrebentou a boca do balão. Tem mais imagens. Vamos lá. Aí, ó. Que legal, ó. Que legal, ó. Que joia. A molecada. Gente que sonha. Gente que sonha. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gente que trabalha, gente que levanta cedo, né? Que luta, gente que sonha, enfim. Um momento, assim, bastante especial. E o dia de campo é feito pra isso. Eu quero aqui fazer mais uma vez um agradecimento pra gente fechar esse bloco aqui. Agradecimento mais uma vez ao Tiago Estruziato, ao gerente, né? Da Lavoro aqui em Cambará. Um agradecimento muito especial a Lavoro, na pessoa lá do do Alexandre, né? Um abraço pra você, viu, Alexandre? Parabéns aí pelo trabalho que faz, né? Trabalho que vem fazendo já há tantos anos aí. Enfim, agradecer mesmo e me colocar sempre à disposição pra que a gente possa também estar em outros eventos dessa natureza. As mulheres, muito especialmente as mulheres, as mulheres do agro, né? Que é tão... Que a gente tem que enaltecer, né? Muito pra que elas realmente saiam desse papel de coadjuvante e passa a ser uma protagonista também dentro desse cenário do agro. E todo mundo só tem a ganhar com isso, tá bom? Então, e pra fechar esse bloco aqui, eu trouxe aqui, também vou trazer pra você, pra gente fechar com chave de ouro, né? Essa imagem aqui, ó. Vamos lá. Faltou um empresário, mas a gente vai emitir nele. E agora é um amigo nosso, consultor técnico lá em Santo Antônio, agrônomo, faz um puta de um trabalho na profissão dele. E ainda dá uma palinha aqui pra nós, o Edu vai cantar uma música pra gente aqui, ó. É o Edu, pô. Falei Bruno, mas é o Edu. É o Edu. Esse é o cenário. Esse é o cenário do agro. Esse país que é agro, esse país que é... Esse país que é fantástico. Esse país que é talentoso demais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar. E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida. Vida vazia. Saudade sua. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida, vida vazia Saudade sua Dia do quadro, vento gelado Noite sem luar Vira vazia Que sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vira vazia Que sentimento Desse sono No abandono Eu não aguento Vira